Gente, eu coloquei os personalizados aqui em cima, conforme eu for enchendo, eu vou colocando em cima da mesa, mas eu coloquei todos os doces aqui, e tudo que eu for recheando eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Gente, eu coloquei tudo aqui de novo os personalizados, na verdade tá faltando ainda, aí ali eu coloquei todos os doces pra rechear, e agora eu vou rechear todos os personalizados pra depois gravar o vídeo de personalizados finalizados, tá? Tchau, tchau! 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 os doces que sobraram, que foram que eu enchi a sacolinha das crianças, tá? Então eu vou colocar tudo aqui dentro da caixinha cenário. Música Música Oi amores! E agora eu vou rechear todas as sacolinhas. Já coloquei as sacolinhas aqui e todos os doces que eu gravei um vídeo pra vocês, tá bom? E agora eu vou rechear tudo e eu vou mostrar tudo que eu vou colocar dentro da sacolinha. Música 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 Música